O Brasil é a nação mais rica do mundo em biodiversidade. São nativas do nosso território quase 15% das espécies animais e vegetais conhecidas no planeta. Esse gigantesco patrimônio natural, somado aos saberes de populações locais em seu manejo, resultam em inúmeras possibilidades de pesquisa e de aplicação nas áreas de medicamentos, alimentos, cosmética, entre outras. Tamanho potencial desperta interesses científicos e comerciais. E também a cobiça dessas riquezas disponíveis a céu aberto. Não raramente somos alvo da chamada biopirataria. Mesmo com a existência de acordos internacionais e medidas brasileiras que regulamentam o acesso e o uso de nossa biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais a ela associados, espécies da fauna e da flora são retiradas indevidamente da natureza. Transformadas ou não em outros produtos, são patenteadas no exterior por grandes empresas, laboratórios e instituições científicas que passam a faturar com o recebimento de royalties no mercado internacional. É vital valorizar e proteger nossos recursos biológicos, bem como reconhecer os direitos das comunidades indígenas e locais sobre esse patrimônio, ampliando oportunidades de desenvolvimento sustentável e de cidadania. Então, como enfrentar a biopirataria como parte importante da construção de um país melhor e mais justo para todos? Olá! Hoje vamos debater a proteção e a valorização de nossas riquezas biológicas, conhecimentos tradicionais e incentivo à pesquisa científica brasileira. Para essa conversa, tenho a honra de convidar Antônio Carlos Martins de Camargo, médico e ex-diretor científico do Instituto Butantan. Emerson Alves da Silva, pesquisador do Instituto de Botânica de São Paulo. E Sérgio Henrique Ferreira, médico e professor do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. A Convenção da Biodiversidade, acordo aprovado na Rio 92 e assinado por 168 países, incluindo o Brasil, estabelece normas sobre a biodiversidade das nações para o seu uso sustentável e divisão mais igual e justa dos benefícios por ela gerados. No Brasil, a medida provisória 2186-16 de 2001 reafirma as determinações da Convenção e prevê sanções administrativas regulamentadas pelo Decreto 5459, mas não estabelece, por exemplo, royalties, como os royalties podem ser pagos, caso haja uso da nossa biodiversidade para fins comerciais, entre outras coisas. Essa medida é também bastante polêmica. Na opinião de vocês, o que ainda é preciso fazer no combate à biopirataria, se é que o termo biopirataria é correto, e, ao mesmo tempo, no incentivo à pesquisa científica nacional e na justa divisão das riquezas que podem ser provenientes da nossa bioprospecção. Bem-vindos. Vou começar pelos mais jovens. Professor Sérgio. Muito bem. Sérgio Ferreira. Ferreira. Posso chamá-lo de Ferreira. Bom, a nossa biodiversidade é, sem dúvida, um fator que deveria ser ou deve ser de estímulo aos pesquisadores e à indústria brasileira. Biodiversidade significa que nós temos algumas áreas, como temos a Amazônia e como temos a Grande Floresta, da Serra do Mar. Poucas pessoas entendem que a floresta da Serra do Mar é muito mais rica e mais antiga do que a Amazônia. E a outra coisa que a Amazônia... Embora a gente tenha devastado um bom pedaço. Nós devastamos demais. Nós devastamos isso e continuamos devastando que, para ela, não existe proteção. Quer dizer, estão protegendo uma área que está relativamente associada à Amazônia e que tem pedaços dela que não são brasileiros. E que é difícil você dizer que isso veio daqui ou veio de lá. Então, qual é o momento do pesquisador brasileiro? ele deveria ter o estímulo para pesquisar as coisas que estão ali e ter o que é importante, ter a sequência industrial daquilo que ele faz. Camargo, bem-vindo, por favor, entra na conversa e introduza esse tema também para nós, por favor. Então, eu concordo com o que o Sérgio falou e a análise que ele fez. Eu quero acrescentar apenas que eu discordo de que o assunto biopirataria seja um assunto ainda relevante nesse país. já foi algum dia relevante? Ele já foi relevante, mas há muito tempo atrás. Isso ainda é fruto de alguma coisa que nós herdamos da nossa formação escolar. Quando a gente falava de Pau Brasil, de tudo que fomos explorados e tudo isso, hoje nós criamos na nossa universidade um potencial muito maior de conhecimento e de formação científica que fica até ruim falar de biopirataria como se nós fôssemos ainda atrasados e não soubéssemos dar valor àquilo que nós temos. E cuidar da nossa própria riqueza. Exatamente. E nós temos como cientista uma apreciação enorme pela biodiversidade. Não só pelos aspectos ecológicos que são extremamente importantes, mas pelo que ela pode trazer de benefício para o país desde que seja explorada cientificamente e explorada de forma inteligente e de forma sustentável. Acima de tudo, em primeiro lugar, preservando as qualidades ecológicas que a nossa terra nos favoreceu. Basicamente é isso. Emerson, entra na conversa e traz aí um pouco da tua opinião sobre essa... Não tenho que discordar do que os professores já falaram e fala-se muito em, como diz a própria introdução do programa, nós temos a maior biodiversidade do mundo, uma das maiores biodiversidades do mundo e não conhecemos praticamente nada dela. E ao mesmo passo, eu diria, a passos bem mais largos, a devastação dessa biodiversidade corre. Ou seja, a gente é capaz de devastar antes mesmo de conhecer. Antes mesmo de conhecer. então, como se defender e como ter propriedade dessa biodiversidade se nós não a conhecemos. Fala-se, é o que o professor Camargo disse, o termo bioperataria é atrasado de fato. Fala-se muito em globalização e isso parece que é só visto do ponto de vista econômico. Se nós quisermos mesmo ser considerado um país globalizado, então esse termo bioperataria realmente é muito ultrapassado. Nós não podemos nos considerar um país explorado. Nós estamos numa posição hoje em que nós podemos ditar linhas para onde a biodiversidade, o conhecimento da biodiversidade tem que ir, como ela pode ser aproveitada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, entre outras coisas. Então, nós temos que ter tempo para conhecer essa biodiversidade. Nós temos a floresta amazônica para conhecer, nós temos o cerrado brasileiro que foi praticamente todo devastado já para fins econômicos e temos a floresta atlântica também que só restam alguns remanescentes, principalmente aqui no sudeste. E a missão do cientista é essa, correr atrás disso e o método científico é o método mais responsável que existe para poder conhecer essa biodiversidade sem devastar e preservar. Eu vou aproveitar teu gancho, tua deixa, para perguntar o seguinte para vocês. Ok, então, para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a exploração sustentável, inteligente, não colonizada da biodiversidade brasileira, enfim, nós temos uma boa política de ciência e tecnologia para isso? Aliás, nós temos política consistente para fazer isso? Camargo. Olha, há anos, acho que a nossa geração vem se batendo para mostrar que nós temos que criar essa política. Nós não somos chamados, os pensadores mais experientes e os pensadores que têm maior currículo de contribuição científica não são chamados para discutir a política científica desse país. Infelizmente. Porque isso vale para os pares, inclusive, a gente está falando só de governo ou estamos falando de SBPC, estamos falando das agências de fomento, do que a gente está falando exatamente? De tudo, inclusive das agências de fomento e eu acho que principalmente em relação às agências de fomento que tem uma importância extraordinária no desenvolvimento de uma política científica nesse país. então eu acredito que o que está acontecendo no Brasil hoje é que não se discute muito o que se faz de investimentos públicos na área de ciência e tecnologia. Somos muito voltados ainda a interesses de pequenos grupos que são fortes, politicamente fortes e que têm ditado as normas de como deve ser feito. vira e mexe nós vemos programas milionários que são criados do nada, sem uma discussão consistente daquilo que é feito. E o pior ainda... Ou seja, são fragmentárias as iniciativas. E o pior ainda, depois que se investiu milhões em cima desses programas, não existe uma reflexão sobre os resultados disso. Uma reflexão que tenha saído para a sociedade para mostrar que benefícios isso gerava. eu já várias vezes levantei esse problema, sou profundamente antipático quando levanto novamente esse problema de que as agências de financiamento têm que dar satisfação pública desses investimentos públicos. Agora, para dar satisfação pública de coisas científicas é muito difícil, é muito fácil de você iludir e enganar. Mas mostrar concretamente é possível fazer isso com indicadores objetivos se houve ou não benefício social trazido por aqueles investimentos. Eu já, inclusive... Esses trabalhos são avaliados adequadamente? Eu já encaminhei várias vezes sugestão à Academia Brasileira de Ciência que eu e o Sérgio fazemos parte para que a Academia Brasileira de Ciência faça como em outros países, faça frequentemente uma avaliação daquilo dos investimentos públicos que as agências têm investido. Acima de tudo que se façam avaliações especialmente extra-muros envolvendo elementos, setores da sociedade que seriam beneficiados como, por exemplo, as indústrias que deveriam fazer parte desses comitês que analisam os benefícios que realmente aquilo trouxe. As nossas indústrias não estão envolvidas no processo. O processo é basicamente universitário. O jeito em que se avalia o universitário é o que ele produziu e publicou em revistas de alto nível. Então, você sabe quais são os grupos que são científicos de alto nível que muitas são... Nós do Brasil só temos o Brazilian Journal o resto todas são de fora. São internacionais. Então, por aí a gente pode aquilatar num certo sentido o nível de publicação, o nível de... Agora, existe uma compreensão disso por parte de algumas autoridades que o estudante deve produzir papers, deve produzir publicações. Mas o estudante está começando. Ele só vai produzir... Se você for produzir o número de publicações que ele tem para satisfazer o sistema, você só faz porcaria. quer dizer, não existe uma visão do desenvolvimento da personalidade do estudante. De repente, existe uma outra coisa em que a sociedade não foi nem sequer a pensar... Começaram a mandar estudantes desde o início para estudar nos Estados Unidos, pagando tudo fora do Brasil. Um dinamirama que vai tirar de onde? Vai tirar do pesquisador brasileiro. quer dizer, esses estudantes vão voltar ou vão ficar lá como os muitos japoneses e hindus que nunca voltaram ou vão voltar para o Brasil com projetos e problemas que não tem nada a ver com a nossa situação real. Estamos fazendo biodiversidade. Você está dizendo, esse é um aspecto, um aspecto da formação, por exemplo, do jovem pesquisador, do profissional, etc. Mas estamos dizendo então que a política de ciência e tecnologia ela ainda é... Bom, além de ineficaz, incipiente no Brasil. É, eu acho que isso que o Sérgio falou é muito importante. A avaliação acadêmica tem melhorado muito no Brasil. Hoje, existem indicadores que a cientometria permite, não é? Você fazer... Tem indicadores que dão uma medida muito boa da contribuição científica de cada um. Eu não estou falando disso, acho que nesse ponto nós evoluímos bastante. O que eu estou falando é o que o conhecimento pode trazer de benefício social. Isto é o que a sociedade brasileira tem reclamado. Uma das maneiras de você avaliar isso é como o conhecimento se traduz em termos de patentes. Como que o conhecimento se traduz em termos de inovação. isto é que interessa para um país que pretende ser um país desenvolvido. E desenvolvimento também. Desenvolvimento em geral e desenvolvimento local. Porque a gente estava dizendo aqui que parte da biodiversidade é inclusive manejada por comunidades locais que detêm um certo saber e que podem de algum modo ser integradas e ser desenvolvidas se esses mananciais forem explorados de maneira inteligente. Como você dizia. Essa inovação não tem que ser feita na universidade. Tem que ser feita na indústria. E as indústrias devem ter os seus laboratórios e seus cientistas para fazer inovação. Olhe qualquer companhia de medicamento ou qualquer companhia de computadores etc. as inovações não são feitas. Passam, permeiam como conceito nas universidades saem da universidade e são transformadas em coisa, processo ou produto dentro da universidade, dentro da indústria. Então o nosso problema está aqui o que caracteriza o nosso subdesenvolvimento por enquanto. É a incapacidade de utilizar a inteligência da universidade. científico. Porque o investimento fora da universidade possivelmente é uma coisa muito crítica porque os juros que se ganham por quanto tempo tem que se investir são problemas que param a investição e o descobrimento da inovação. Eu tenho que agora ir para um rápido intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.